Como é que eu acho que eu ajudo aí? Primeiro, 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 primeiro Agora vamos colocar certo primeiro Deixa eu encaixar aqui E vai, tem esse, pô E vai, tem que ir, tem que ir A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos embora então Ficou justo demais aqui Tem que comer aqui também eu acho Vem aqui colocar um calço aqui Aqui ó, aqui ó Fica pesado aqui Tem que baixar um pouquinho Agora tem que encostar na parede Vem, esse meio aqui Tá bom O que está fazendo esse trabalho todinho aqui É esse meio aqui ó Você quer que eu dou uma comida aqui? Será uma comida mais legal ou não? Só para ver se tem certinho Não, aqui tá bom Tá bom Aqui ó Só para ver Tá bom Bom dia Pessoal vai ter que ser milicolado 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 Ele vai levantar no cima Ele vai abrir porque Ah é? Tá certo É tipo corcela assim Aquela e não tem como Não tem como Nem ver se tem colado aqui não atrapalha não, Ney? Cabrinha Mas é aí Não vai abrir Aqui ó Pega o calê aqui ó Pega o calê aqui ó Pega o calê aqui ó Aqui tá no crumô também viu Tá no crumô Pega o calê aqui ó Corco Cisão Feliz Smart Às? Coroa Essa aqui não vai abrir beleza, né? Vem cá ver que ela merece. A gente vai aqui e corta um pouquinho aqui. A gente corta um pouquinho aqui, só para soltar e para desabilizar, né? Para abrir para arriscar a água mais mais, fechando. Você quer que eu pegue uma água de você? Tá bom. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.